É um Que Vostex! Que Vex! Uau! Bom dia pessoal, aqui é Dr. Reclama, né? Baixar essa luz aqui um pouquinho. Assim pessoal, hoje eu tô vindo aqui fazer um vídeo, falar pra vocês que tem muita gente entrando no canal em resposta a algumas perguntas. Tipo, por que tu não olha pra câmera? Cara, eu tô gravando num J5, o buraquinho é desse tamanho. Você quer que eu fique olhando pra câmera? Oi, tudo bem? Legal. Cara, aquele buraco é pequeno demais, tá? Então fica difícil ficar olhando praquele buraquinho especificamente. E até porque os vídeos que eu faço são vídeos que eu não decoro texto nem nada, né? A não ser que for uma especificação muito técnica, eu faço pensando no que vem na cabeça e formulando. Então fica difícil, cara. Eu não conheço ninguém que faça o que eu faço, conversa durante meia hora com uma tela de celular, né? Puxando tudo de dentro da cabeça. Então não é fácil mesmo, tá pessoal? De repente tem gente que acredita, eu acho que tem muita gente que acredita, o pessoal que tá entrando agora no canal, acredita que isso aqui é um estúdio do YouTube, é minha casa, né? Não é, cara. Até pelo fato de eu não estar sendo patrocinado e não estar me vendendo, eu sou obrigado a trabalhar pra pagar minhas contas. Essa é uma realidade, acredito eu, de alguns brasileiros. Infelizmente alguns nem trabalho tem, porque a crise está aí, o Brasil tá numa situação difícil. Muita gente nem trabalho tem, né pessoal? Então eu tenho que agradecer o trabalho que eu tenho, né? E dizer pra vocês que eu sou obrigado a trabalhar e, de vez em quando, sair na rua, nas empresas, fazer manutenção, nos computadores. Às vezes arrumar alguns celulares, né? Às vezes são coisas que eu tô fazendo que não é interessante, então nem gravo. Por exemplo, eu tô instalando um Windows 10 aqui numa máquina, num cliente, que ele me pediu, né? E pretendo fazer um videozinho falando como é que se configura um Windows 10 pra ficar mais rápido. Bom, mas não vem o caso agora. Então o que eu queria dizer pra vocês, pessoal, é que assim ó, os meus vídeos, eu faço, sai daqui de dentro da caixola. Vocês estão me entendendo? Eu não faço edição, eu não faço edição, entende? É tudo, então, aí tem gente que fica assim, mas é o que tu fica olhando pro lado? Eu fico olhando pro lado, porque às vezes eu tô aqui ó, instalando Windows, olha aqui pessoal. Ó, tá? Vocês estão vendo? Isso é uma máquina de cliente que eu estou instalando Windows. Então eu tô falando com vocês aqui e estou trabalhando. Porque eu sou obrigado a trabalhar. Vocês estão me entendendo. Talvez quando eu esteja com 10 milhões de seguidores e aí me vendendo, né? Me prostituindo o meu canal. Talvez aí eu possa comprar uma câmera daquelas profissionais e ficar só olhando para a câmera. Aí eu faço uma faculdade de reportagem, né? Jornalismo. Para ser um repórter pra vocês. Mas no momento eu tenho que trabalhar, então eu tô com um olho no peixe, outro no gato. Tô aqui falando com vocês, cuidando ali se tá instalando Windows, ó. Entendeu? Olhando aqui um celularzinho que tá ali carregando. São coisas... É o meu dia a dia, é a rotina de dentro do meu pequeno estabelecimento que não chega a ser uma loja. Por que que não é uma loja? Porque eu tô no segundo andar da minha casa, tá? E com o movimento que eu tenho eu não preciso abrir loja. E nem tenho interesse porque senão eu vou virar um escravo. Tenho muitos serviços, graças a Deus. Então... Essa é a rotina do meu dia a dia. Quando eu não tô aqui, eu tô numa empresa, fazendo algum serviço, alguma maltenção. Só pra explicar pra vocês por que que eu não olho pra câmera. Por que que eu não olho pra câmera? Porque é uma bolinha muito pequenininha no J5. Quem conhece o J5 já sabe, tá? E porque os textos que eu puxo são da minha cabeça. Então eu tenho que... Ó, eu tenho que olhar pra cima e... Ah, não. Assim é sensável. Tá? Quem conhece neurolinguística sabe o que eu tô falando. A pessoa que se expressa, que ela tá puxando lá do fundo da mente, lá, né? Ela tem que, às vezes, buscar em alguns lugares do cérebro que tu tem que levantar o olho pra cima pra te conseguir ter um acesso melhor. Então tem coisas que realmente eu sou obrigado a fazer porque eu não decoro o texto. E eu não tenho aqui do lado um texto aqui que eu estou lendo pra falar pra vocês. Tá, pessoal? E outra coisa. Tem gente dizendo no meu canal. É, mas tu não pegou o aparelho. Cara... Velho, eu trabalho. Se você não tá gostando, vá no canal de gente lá que vive disso aí puxando o saco. Eu não puxo o saco. Então ninguém quer dar papo pra mim. Vocês já pararam pra analisar o seguinte, galera? Se tu puxou o saco, tu é mais um. Puxa saco. Se tu fala a verdade, os caras caem de pau em cima de ti. Mas também ninguém quer te largar o aparelho pra testar. Qual é a empresa que vai largar o aparelho pra mim testar e ficar falando? Nenhuma. Então eu sou obrigado a fazer essas análises que as pessoas me pedem. Muita gente me pede no canal. O doutor reclama. Faça uma análise de tal aparelho. Como é que eu vou fazer, cara? Tu acha que a Lenovo, por exemplo, vai mandar um aparelho pra um cara que nem eu? Pro cara esculhambar? Não vai, velho. Eu tô sozinho. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu estou ilhado. Essa é a realidade. Eu tenho que ter acesso a celulares que mandam pra me arrumar. E ter acesso a informações que eu tenho muitos contatos que me lançam com essas informações. Porque realmente não tem quem. Quem é que vai largar pra mim? Só se eu quiser me dobrar. Eu não vou me dobrar, infelizmente. Tá, pessoal? Então a realidade da minha loja é o serviço que eu presto, o conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu consigo adquirir, que eu estudo, que eu busco. Então isso é a minha realidade, é o que eu boto no meu canal. Tem gente que tá entrando agora e tá afim de ver super produção, de puxar saquismo. Não vai ver aqui, meu querido. Não vai ver porque eu não puxo o saco. E obviamente quem não puxa o saco não ganha convites para a festa. Nem vai ao cinema. Tá entendendo? E também aí tem a vantagem de não ter como ser chamado de canalha. Porque não está puxando o saco e virando o coxo depois, né? Só estou fazendo a minha. Tá, pessoal? E queria mandar um abraço aí pro pessoal de Manaus. Pessoal de Pernambuco. Pessoal da Bahia. Muita gente me chamando aí. Pedindo pra dar alô. Queria dar um alô pra vocês aí. Tá, pessoal? E falar só nessas questões aí que as pessoas acham que o cara é um... É um cara que vive de YouTube. Eu não vivo de YouTube. Se eu vivesse de YouTube, eu teria que me dobrar e puxar o saco de alguém. Aí, obviamente, eu não ia estar fazendo o que eu estou fazendo. Tá entendendo? Eu ia ser mais um puxando o saco. Então, pra vocês entenderem que eu vivo do meu trabalho. Eu sou obrigado a trabalhar. Eu tenho que ir em empresas, fazer serviços. Eu tenho que ir aqui, tenho que ir ali. E nem sempre a gente consegue fazer tudo que as pessoas pedem. Nem sempre tu consegue olhar para a câmera. Olhe para a câmera. Olhe para a câmera. Não olhe para o lado. Não olhe para o lado. Não olhe. Não. 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 Tá irritadinho? Tá? Tá irritadinho? Não. 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 Olhei. Tá, pessoal? Eu sou obrigado a olhar para o lado porque eu estou fazendo outras coisas aqui. E isso aqui é uma coisa de verdade, galera. Isso aqui é a minha loja. Esse é a minha loja, né? No pacho da minha casa. Onde eu estou trabalhando de verdade. Isso não é montagem. Tá? Olha lá, ó. Agora está pedindo a senha do Wi-Fi, ó. Tá? Então, não é uma montagem, galera. Eu estou aqui trabalhando em tempo real porque eu tenho que pagar as minhas contas. Eu pago minhas contas do meu trabalho. Não é puxando o saco. Não é sendo patrocinado. Tá? Então, é isso que eu queria explicar para vocês. Tem muita gente que acha que eu sou um youtuber, que eu tenho que me... Eu tenho que criticar, né? Eu tenho que criticar e ser o bam-bam-bam, né? Isso não acontece. Isso não é verdade, cara. Na realidade do técnico de informática, o cara conserta celulares, tá? Tem muita gente aí que faz isso aí, que é colega aí, que está no meu canal. Você tem que trabalhar de dia para comer de noite, negão. E da graça a Deus que tem serviço, tá? Então, a minha realidade é o meu trabalho. Eu não me vendo. Minha opinião vai continuar mesmo. Só que para isso eu tenho que trabalhar. Teve um que disse, por que tu não bota um outdoor? Cara, isso aqui não é Hollywood, negão. Tá entendendo? Não é Hollywood. Por isso que eu digo para vocês. Chegamos hoje a 10 mil inscritos no canal. Tá bom, pessoal? 10 mil inscritos realmente é muita gente. Sinceramente acredito que 10% ou 20% dessas pessoas que estão no meu canal ainda não sabem quem eu realmente sou. Ou acreditam que isso ou aquilo. Então, hoje estou fazendo esse vídeo explicando para vocês quem eu sou. Eu sou um cara que trabalho, que vivo do meu trabalho. Eu não sou um youtuber. Às vezes a pessoa acha que o cara é um youtuberzão, famosão. E, meu, eu sou esse cara aqui. Às vezes as pessoas me pedem, doutor, reclama, faz um review técnico de tal aparelho. Sobra um tempo, eu vou lá e vou tentar fazer esse review técnico. Falo com um engenheiro amigo meu e a gente troca ideia e a gente vê e faz uma formulação para fazer um review técnico. Eu não tenho aparelho aqui. Se você está achando que eu devo ter o aparelho aqui, mande para mim então. Não é verdade? Porque para criticar o cara tem um monte. Gente, vamos criar um canal para você se vocês são os bons. Se vocês sabem tudo. Eu não sei tudo. A propósito, falei muito bem do Zenfone que eu estava esperando. A linha Zenfone, né? Falei muito bem. E, realmente, os aparelhos estão botando para quebrar. Mas aquele defeito que eu botei lá, foi um defeito que algumas pessoas me relataram. Eu sei daquela história do processador, que ele é da nova geração, que depois de uns dias ele otimiza. Eu sei disso aí. Mas, mesmo assim, tem nego já 15 dias, 20 dias aí e diz que o troço realmente está gastando um pouco a mais de bateria. Geralmente, naquele modelo... Escuta, eu falei sobre a linha Zenfone 4, que eu estava com uma expectativa boa, mas o defeito que eu falei era do Zenfone 4, especificamente, aquele de 3200 mAh, a bateria 3300. Não falei dos outros aparelhos. Aí tem gente que vai no meu canal e diz... Pé, tu falou que o aparelho era isso, agora tu foi lá e escolheu. Velho, eu erro. Se você não erra, você está no canal errado. Porque você não é humano, você é um robô. Vá para o canal das pessoas do mundo de Oz, onde elas falam lindo e maravilhoso. Coisas lindas e maravilhosas. Eu sou um cara que estou aqui fazendo meu canal, no peito e na raça, sem patrocínio, não pedindo nada para ninguém e nas horas vagas. Se você está achando ruim, seja feliz para ir para outro canal. Se você não quer sinceridade, você quer tapinha nas costas. Entendeu? E puxa saquismo, vá para outro canal. Está entendendo? Não fique no meu. Tá, pessoal? Então é isso aí que eu queria dizer para vocês. E agradecer quem está no canal, os maluquetes reclamantes que estamos chegando aí. Chegamos já. Estava, faltava 20 inscritos, tá? Vai chegar a 10 mil inscritos. Chegamos antes do prazo. Eu acreditei que nós íamos chegar isso lá por domingo. Só que essa semana o canal deu um pico de audiência. Até pelo fato do vídeo aquele do Zenfone 4. Bombou. Muita gente gostou e se inscreveu no meu canal. Então esse vídeo eu estou fazendo para aquelas pessoas que estão entrando agora no canal e não me conhecem e de repente acham que eu sou um YouTube que não faz nada da vida ou que eu sou um YouTube patrocinado. Isso não é verdade. Eu sou um trabalhador que nem vocês são. Eu trabalho de dia para comer da noite. Então eu pago as minhas contas e a coisa não é fácil. Minha vida, graças a Deus, também. Teve um lá que entrou lá e disse Cara! Tu tem o Ace é top de lira. Tu tem... Carro zero. Moto zero. O que que é que uma câmera de 130 reais? Meu, o dinheiro é meu. Faça o que eu quiser, ninguém. Só para você entender. Faça o que eu quiser. Se eu tiver grana para comprar uma câmera de mil reais, eu vou lá para comprar. Se eu quiser comprar uma de 130 reais para testar, eu vou testar. A minha função aqui é de alertar as pessoas do que é ruim e do que é bom. Eu acho que seria essa a minha função. Eu acho que esse canal bombou por causa disso e foi isso que as pessoas gostaram. Da minha sinceridade, que eu não faço o textinho, não enrolo o textinho, eu falo o que tem que falar. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí pelos 10 mil inscritos. Se gostou, se inscreve no meu canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Eu só dei uma palhinha para vocês de quem eu realmente sou. Quem está entrando agora no canal, de repente não me conhece. Eu sou um técnico de informática que viu que não ia dar mais para consertar computadores, para viver disso. E começou a arrumar celular. Faz uns dois anos e meio, por aí. E hoje vive de celular e de computadores. Faz um mesclado, tá? Então, eu sou um trabalhador que nem vocês. Não sou melhor que ninguém, tá, pessoal? Claro que eu critico e falo o que eu penso. Mas nunca, nunca fui arrogante. Agora, o cara entra no meu canal. Me chama de retardado. Me chama disso, me chama daquilo. E quer que eu diga, meu querido, ó. Quer beijinho? Não vai ganhar beijinho de mim, negão. Tá? Aí, depois, o cara xinga, bota lá assim. Ele me ofendeu. Cara! Quer xingar os outros? Aprende a escrever, tá, Analfa? É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Valeu!